Ó, é o Kazuya no beat, tá ligado? E aí, Marquinhos? Tranquilidade, valeu, valeu o WG9, tamo junto, meu parceiro! Vagueu o WG9! É o Kazuya no beat, vai! Nesse de criado aqui na minha comunidade Sem quem são os de mentira e os de verdade Sem jogador é meta, sem cantor é moda E quem não tem estudo, G7 é bebedosa Eu sei que Deus olha todo e não faz justição Por isso de manhã eu faço minha oração Senhor, orai por nós e sai na correria Levando o sustento pra nossa família O dia a dia é assim, nós vamos vivendo Tá através do FAQ mostrando talento Mandando aquele salve, bem cadu e bacia Vague, Marquinhos é a voz da Baixada Santista E pra vencer tem que ser forte, persistente Porque a vida desafia o potencial da gente E pra vencer tem que ser forte, persistente Porque a vida desafia o potencial da gente Nascido e criado aqui na minha comunidade Sem quem são os de mentira e os de verdade Sem jogador é meta, sem cantor é moda E quem não tem estudo, G7 é bebedosa Eu sei que Deus olha todo e não faz justição Por isso de manhã eu faço minha oração Senhor, orai por nós e sai na correria Levando o sustento pra nossa família O dia a dia é assim, nós vamos vivendo E através do funk mostrando talento Mandando aquele salve, bem cadu e bacia Vague, Marquinhos é a voz da Baixada Santista E pra vencer tem que ser forte, persistente Porque a vida desafia o potencial da gente E pra vencer tem que ser forte, persistente Porque a vida desafia o potencial da gente Tranquilidade, valeu, 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 WG9 Tamo junto, meu parceiro O potencial da gente E aí, Luizinho Tô sabendo que você é da bacia Mas tá chutando o balde, hein, cachorro Não tô te entendendo